Eu sou libriana, como você é. Você está com isso? Eu estou meio que o senhor vai. Eu estou embarcando agora. Não importa o que eu estou vendo. Olha aqui pra mim. Eu estou embarcando, desculpa aqui. Olha aqui pra mim. A moça está bêbada, deixa ele em paz. Eu não estou bêbada. A moça está muito bêbada. Eu gosto dele. Eu também gosto, ele tem meu voto. Você não é presidente candidato? Calma, calma. Eu sou pública. Eu sou a voz do povo. Não estou embriagada. Não estou embriagada. Qual o seu nome primeiro? Fala o que você vai falar. Você sabe o que eu sou. Fala o seu nome primeiro. Bolsonaro, olha pra mim. Esses olhos azuis brilhantes. Olha pra mim. Olha pra mim, Bolsonaro. Ele está escutando. Não, não vai. Ele está escutando. Ele está paciente. A gente já informou. Eles já estão vindo pra cá. Nossa, mas eu louco, hein? Eu não vou dar conta pra você. Bolsonaro. Os caras da hora ali, quando começaram a embarcar, a gente... Ela caiu ali de bêbada. De bêbada. Só por favor, sem empurrar. Ele é um filho da puta. Bolsonaro! Andar contra de sua madre! E roder a puta que não caiu! Andar e arroder! Irata! Irata. Todo soldarô! O deu de bêbada, a puta do parágrafo! Tá fazendo prova aí, porque depois falam que... sei lá, empurrou a mulher. Dá um deputimento aí, ché. Chegou perto dela. Está com bafo de cachaça, não está? Forte, né? Cachaça. Tá feio! Eu quero fazer uma pergunta! Errada é ela! Eu quero fazer uma pergunta! 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 Ninguém vai gostar dela! Mas ela tá alterada! Tá alterada pode sair! Vem com o homem aqui! Vem com o homem aqui! Ajuda a gente! Tira ela daqui! Ajuda a gente! Por favor! Não! Não! Calma! Calma gente! Eu não posso sair daqui porque é meu direito de cidadão! Bolsonaro! Eu quero fazer uma pergunta! Você tá chutando minha mala! Você tá chutando minha mala! Foda-se não! Mas aqui é Bahia Juliette! O Bolsonaro! Olha aqui pra mim! Não tem nenhum segurança aqui! Tá bom então! Então a senhora gosta! Segura ela! Para! Segura ela! Segura ela! Segura ela! Segura ela!